Feed Dance Acontece Cê tá sozinha E eu também sozinho Só tá faltando Oficializar Que acabou Essa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando Oficializar Se da gente Melhor um parou Por aqui do que triste Pra sempre Maria Gustavo Lino Que coisa linda Que moda maravilhosa Obrigado meninas O nosso abraço virou ice bag O nosso beijo Tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho E eu também sozinha Só tá faltando Oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nenhum perigo de amor Só tá faltando Oficializar O fim da gente Melhor um parou Melhor um parou Por aqui do que triste Do que tristes Pra sempre Maturidade Dessa hora de parar Gustavo Lima Aja maturidade Manara e Maraíza Gustavo Quem gostou faz barulho aí Aja maturidade